E aí, minha gente? A mãe chegou! Como é que vocês estão? Me contem! Deixa um comentário aqui me dizendo como vocês estão, tá? Pra gente ter aquela troca gostosa aqui no canal. Mas deixa eu falar pra vocês, o tema dessa semana do canal é um tema extremamente importante, na minha opinião. A gente vai falar de uma coisa que eu não consigo viver sem, que é sobre terapia. Fazer terapia. E assim, a gente vai focar principalmente nas pessoas de axé, do candomblé, né? O quanto é importante as pessoas do axé, do candomblé, fazerem terapia. Na minha opinião, eu vou deixar aqui até logo aberto, todo mundo precisa fazer. Porque ninguém é tão dono da verdade, ninguém é tão seguro, ninguém é 100% correto, ninguém é 100% uhul, paz e amor, que não precise ter uma consulta psicológica, né? Com o psicólogo. Mas enfim, 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 enfim. Antes da gente continuar essa conversa, eu vou convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal. Aqui embaixo tem um link escrito inscrever-se, aperta nesse botão, ativa as notificações, vocês vão ficar por dentro de todos os conteúdos que vêm aqui pro canal. Porque não é só vídeo, né? A gente posta ajuda de jogo, a gente posta outras coisas aqui na comunidade. E aí vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que tem aqui no canal. E convido vocês também a me seguirem no Instagram, afinal... Né, gente? Lá os conteúdos são outros, porém dentro desse contexto e universo do Axé também. Só que mostrando um pouquinho mais da minha rotina. Então esse é um convite que eu faço pra vocês. Tá certo? No mais, roda a vinheta! Bom, falar sobre fazer terapia, principalmente as pessoas de Axé de Santo, é um tabu muito grande. As pessoas nem imaginam o quanto isso é um tabu pra muitas pessoas da religião. Assim, vira e volta com pessoas mais antigas de Santo. Eu tenho um histórico sobre a terapia ser um problema. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria dizer, por exemplo, pra vocês como foi e quando foi que eu comecei a fazer terapia. Na minha adolescência, infância, né? Saída da infância pra adolescência, eu tive consulta com psicóloga, mas foi psicopedagoga. É um recorte dentro da psicologia que super funciona e que fez eu me desenvolver muito bem. Logo em seguida parei, terminou as consultas, não precisei continuar. E depois de anos, eu retomei com a terapia ainda aqui em Salvador e fiquei lá por um bom tempo. E foi crucial pra mim, pra eu sair de um lugar que eu não conseguia sair. E ter a consulta com a psicóloga me ajudou bastante a pegar a rédea da minha vida. E essa é a frase que eu nunca vou me esquecer, que a psicóloga, doutora Graça, não me deixou esquecer nunca disso. No primeiro dia que eu fiz a consulta com ela, ela me disse assim, Mariana, o seu problema é que você precisa pegar a rédea da sua vida. E essa foi a frase que eu trago pra minha vida desde sempre. Toda vez que eu penso que eu tô muito à mercê das pessoas, do outro, em qualquer hipótese, eu paro, respiro e olho, analiso assim, né? Eu sou uma mulher de algum, eu sou uma mulher de algum, estrategista, né? Paro, analiso e vejo como é que eu retomo a rédea da minha vida. Quais são as posturas que eu preciso ter pra retomar a rédea da minha vida e resolver o que eu tenho que resolver. O que é que eu tenho que fazer, né? Quando eu me vejo muito perdida, até não dependendo de pessoas, mas olhando e vendo que tô sem muitas saídas, eu paro, respiro e vamos lá, pegar a rédea da vida. Então essa frase dessa psicóloga, né, doutora Graça, foi crucial pro meu desenvolvimento até os dias de hoje, né? Depois eu parei a terapia por questões financeiras, não tive condições de continuar. Fui pra São Paulo, lá fiquei um tempo eu, assim, sem terapia e depois de um fim de um relacionamento bem conturbado que eu tive, bem delicado, retomei com a terapia e já retomei dentro de um outro contexto, né? A consciência racial mais no lugar, mais entendida sobre as pautas raciais, entendida sobre o meu lugar enquanto mulher negra nessa sociedade. Voltei a fazer terapia, porém, com psicóloga preta e isso também mudou muito a minha vida, muito a minha perspectiva. Mudei de psicóloga logo em seguida, continuei com a psicóloga preta que tô até hoje, que é doutora Débora, maravilhosa, que faz a minha vida, assim, cada encontro com essa mulher, tipo, surreal de movimento necessário e que me convoca constantemente e que me faz estar aqui hoje, sabe, firme e forte gravando vida pra vocês? Porque, assim, toda mudança que a minha vida teve durante esses últimos anos foram mudanças muito difíceis. E, às vezes, a gente conversar com um amigo, conversar com um parente, conversar com uma pessoa não é o suficiente, porque as pessoas, às vezes, não têm o traquejo, não sabem a abordagem. E os psicólogos não iam ter uma faculdade de psicologia, né, gente? Pessoas não iriam passar anos estudando psicologia pra poder não saber fazer o trabalho deles, né? Então, assim, não é à toa que é necessário existir um estudo pra ser psicólogo, pra ser psicóloga. Então, assim, quando você conversa com um profissional, é diferente a abordagem, a forma. Não existem julgamentos, não existe apontar erros e falhas, não existe mandar fazer. É desse jeito que você tem que fazer. Existe a possibilidade de mostrar os caminhos. Logicamente, existem diversas abordagens dentro da psicologia. Eu não sou entendida sobre isso, mas eu entendo que hoje, por exemplo, a abordagem que funciona comigo é a que Débora faz, onde ela dialoga comigo e vai me mostrando os caminhos, vai mostrando pra mim as mil possibilidades. Mesmo eu trazendo 10 mil, ela me traz mais de 20 mil possibilidades. E aí eu vou me desenvolvendo, me desenvolvendo na vida. E eu não seria nada e ninguém se eu hoje não tivesse um acompanhamento psicológico. Então, pra mim, por exemplo, é prioritário, é uma prioridade minha, assim. Assim como comer e beber água, é uma necessidade pra tu fazer terapia, sabe? Eu abdico de algumas coisas, deixo de ir numa festa, deixo de fazer isso e aquilo para poder ter a certeza que eu vou continuar com a terapia. Afinal, financeiramente falando, o Brasil está caótico, né? Então, a gente vai aprendendo a como lidar com as coisas e eu coloco a terapia como a minha prioridade de vida. E foi muito necessário pra mim. E por que eu tô trazendo isso nesse contexto religioso? Por eu saber dos preconceitos que muitas pessoas têm. Independente da religião, as pessoas pensam que fazer terapia é coisa de gente maluca. Ah, porque só quem faz terapia é quem é doido, porque quem faz terapia é quem é maluco. Não é necessário. A terapia não vai resolver a minha vida, não vai resolver a minha falta de dinheiro, não vai resolver a minha dor emocional com amor, não vai resolver isso e aquilo. E as pessoas são muito preconceituosas dentro desse contexto. E aí, quando a gente começa a desmistificar, gente, essa questão de que fazer terapia é só pra quem tem problemas neurológicos, psicológicos, né? Muito sérios, enfim, maluco, que é o termo que o povo utiliza, né? É bem popular. A gente começa a entender que é pra todo mundo. E aí eu vou trazer esse recorte pra vocês sobre como foi pra mim, dentro do contexto religioso, estar fazendo terapia, né? É importante eu dizer isso pra vocês. Quando eu resolvi, quando eu vi que eu precisava começar a terapia, eu já tinha mais ou menos uns dois anos de iniciada. Tinha passado por muitas demandas e dificuldades dentro do terreiro onde eu fui iniciada. Passei por muitas questões que mexeram mesmo com o meu psicológico. E isso foi muito difícil. Paralelamente, eu estava terminando a graduação, me formando, finalizando a especialização, finalizando um curso técnico. Então, minha vida estava toda se reestruturando de outra forma. Eu estava saindo do universo universitário, estava indo para o universo adulto, de trabalho, enfim, profissional como um todo. E ainda estava lidando com o que eu estava enfrentando no terreiro de Axé e com o que eu enfrentei no terreiro de Axé. E aí, uma certa feita, eu estava no terreiro e eu disse assim, pra um mais velho de santo, né? Um algante, assim, poxa, eu preciso começar a fazer terapia. Eu vou começar a fazer terapia. E aí, assim, mas ele chegou pra mim e falou assim, a sua terapia aqui, ó, é tratar bicho, é fazer isso, é fazer aquilo. E falou com um tom tão agressivo, meio agressivo, meio desnecessário, desmerecendo toda a necessidade de um cuidado psicológico, que aquilo ali pra mim foi uma das agressões mais difíceis que eu sofri dentro do processo, né? Dentro do contexto religioso. Eu entendi naquele momento que as pessoas, elas desmerecem muito a necessidade da terapia. E o quanto isso é uma linha tênue aonde as pessoas parecem que não entendem ou entendem o suficiente que quando uma pessoa está fazendo terapia, ela se liberta. Esse é o fato. O fato de eu começar a fazer terapia, naquele momento eu entendi que eu não poderia nem dar mais, ouvido aquele mais velho de santo, sabe? E eu fui em busca, conversei com minha mãe e tal, e vamos lá, comecei a terapia. Eu comecei a terapia. E naquele momento que eu comecei a terapia foi quando eu comecei o meu processo de libertação. Por quê? Porque às vezes eu sinto que as pessoas acham que, é, acho, na minha opinião, muitas pessoas de axé, muitos mais velhos de santo pensam isso, tá? E eu não penso desse jeito. Pensam que no momento que esse filho de santo começa a fazer terapia, ele vai se libertar ao ponto de não aceitar passar por determinadas coisas dentro do axé. Isso é um fato. Porque no momento que eu comecei a fazer terapia, alguns outros irmãos meus de barco começaram também a fazer terapia, a gente começou a entender os limites que são necessários dar para todo mundo na nossa vida. Inclusive para os nossos mais velhos, ou mais novos, ou iguais de santo. Isso é que está o problema. Porque se a sua liderança religiosa, os seus mais velhos de santo estão vacilando, para que eles querem que vocês tenham consciência do seu existir, do seu lugar enquanto humano, do seu lugar enquanto religioso, do seu lugar enquanto filho? E foi isso que eu entendi quando eu comecei a fazer terapia, logo depois que eu fiz santo. Eu entendi que eu estava me conhecendo e entendendo a minha existência mediante a tudo isso. E que eu entendi que eu precisava dar limites e que eu não podia mais admitir determinados tratamentos, determinadas coisas, tanto fora do candomblé, do terreiro de candomblé, tanto dentro do terreiro de candomblé. E é aí que está o problema. As pessoas desmerecem, acham que é pouco caso. As pessoas pensam que, ah, quem nada, falar com uma pessoa diferente, um estranho, não é por aí. É uma questão de você se permitir. E eu enquanto mãe de santo, digo para vocês, todos os meus filhos de santo, tanto os que já saíram, quanto os que estão e os que chegam, sabem que uma das coisas que eu mando eles fazerem é terapia. Não tenho medo nenhum que meus filhos de santo se conheçam e saibam os limites deles e me imponham os limites deles e, ao mesmo tempo, eles respeitam e entendam os meus limites. Fazer terapia é para além de um contexto de axé, de um contexto religioso, de candomblé, para a vida. É para você entender quais são os caminhos, por exemplo, que você não está conseguindo enxergar para ganhar dinheiro e resolver seu problema financeiro. ou quais são as fases, né? Porque quando a gente faz terapia, a gente passa por fases na terapia, né? Então, a gente tem a fase que fala só de amor, tem a fase que a gente só fala sobre profissão, sobre carreira, tem a fase que a gente só fala sobre religião. E isso, para mim, foi crucial. Dentro de quando... no momento que eu descobri que eu era mãe de santo e esse processo de transição de ser iaô para virar ebome, para virar mãe de santo, para receber cargo e começar a ter filhos de santo e se preocupar para levantar um terreiro de candomblé, todo esse processo, se eu não tivesse tido um acompanhamento psicológico, principalmente um acompanhamento psicológico, eu realmente não estaria aqui com vocês. Talvez eu não tivesse nem arreado a minha obrigação de sete anos. Talvez eu não tivesse nem aceitado a responsabilidade. Talvez eu não fosse nem tão responsável do jeito que eu venho sendo. Porque a terapia me traz um lado racional e me possibilita enxergar as possibilidades. Então, tem muitos momentos que eu só falo sobre religião com Débora. E tem outros momentos que eu só falo sobre a minha empresa. E tem outros momentos que eu só falo sobre o meu relacionamento, os meus relacionamentos amorosos, as pessoas com quem eu me relaciono amorosamente. Tem momentos que eu só falo dos meus filhos, tem momentos que eu falo da minha relação com minha mãe, com amigos. E é isso que é importante. Porque no momento que você sai abrindo sua boca de afofô, falando da sua vida pra Deus e o mundo, você se coloca em um lugar de vulnerabilidade. Quando você tem um profissional te acompanhando, onde você fala todas as suas incertezas, as suas inseguranças, você se coloca em um lugar de cuidado e de zelo. Porque ali é um lugar profissional, guardado, de ética, reservado. Ninguém precisa saber das suas dores. Sabe por quê? Se souberem, pisam em você. Fazem pouco caso de você. Te desmerecem. Ou usam a sua vulnerabilidade ao seu favor. Eu tive um relacionamento amoroso que isso aconteceu. Antes de eu começar a voltar a fazer terapia em São Paulo. Então, a gente precisa entender que fazer terapia é extremamente importante pra gente se manter protegido e se manter vitorioso. indo atrás das suas conquistas, das conquistas. Isso é pra todo mundo. E pras pessoas de santo, é importante fazer terapia pra entender os limites e como a religião ecoa dentro de si e não permitir alguns abusos psicológicos que pessoas que têm síndrome de importância dentro do terreiro de candomblé acabam fazendo com mais novos porque simplesmente não são resolvidos. Quando você que é de santo faz terapia, você, por exemplo, pega a sua síndrome de importância e vai tratar na terapia e não faz determinadas coisas com as suas mais novas de santo. Ou você não se coloca em determinadas situações por você ter consciência de você dentro desse contexto religioso. Enfim, parece uma pregação em prol da psicologia, em prol da terapia. Mas, de fato, acaba sendo. Mas, assim, eu não tô aqui obrigando, condenando, apontando, sabe? Que, ai, quem não faz terapia é aquilo. Mas eu entendo a necessidade de ir. E, assim, aqui entre nós, em muitos momentos, em momentos de jogo de busos que eu abro pra consulentes, né? Pra pessoas que chegam, pra clientes. Às vezes eu olho no jogo e vejo que parte do problema das pessoas é falta de acompanhamento psicológico. E aí, as pessoas tendem a ir em busca da fé primeiro antes de ir em busca do tratamento psicológico. Enfim, em muitos momentos eu digo isso pros meus filhos de santo e digo isso pras pessoas com quem eu cuido, os meus clientes. Gente, olha só. Realmente você precisa de uma limpeza, realmente você precisa fazer uma ferenda pra tal santo, realmente você precisa fazer isso pra tal santo. Enfim, realmente você precisa disso. Só que eu sozinha não dou conta. Você também precisa mudar a sua cabeça perante você e sua vida. Vai pra terapia. Muitas pessoas que já se consultaram comigo sabem que eu faço isso. Porque isso pra mim é fundamental. Às vezes, gente, só o santo não dá conta, não. Exu, por exemplo, um orixá que se não vê o nosso movimento, ele não faz. E aí? Por fim, digo pra vocês com muito amor e carinho, façam terapia. Ah, vão pra terapia. Se você sendo da religião ou você não sendo da religião do candomblé, vai pra terapia, gente. Vai pra terapia. Quebra esse preconceito. Quebra esses conceitos pré-estabelecidos, errôneos, totalmente sem fundamentos técnicos, sem fundamentos acadêmicos, sem fundamentos reais. Quebra esse preconceito. E vai pra terapia. Convido vocês a irem pra terapia. E assim, ainda digo mais, pessoas pretas, se consultem com psicólogos pretos, psicólogas pretas. Isso faz muita diferença pra gente se entender nesse mundo extremamente racista. Sabe? Eles sabem mais as nossas dores, eles têm uma compreensão, têm um acolhimento maior, até porque também passaram ou passam por essas situações parecidas ou iguais do que a da nossa, sabe? Enfim, façam terapia. Por favor. Gente de santo, façam terapia pra que vocês não permitam que as pessoas façam e aconteçam com vocês dentro de achar eu fora dele. Tá bom? Ó, um, um cheiro da mãe. E até a semana que vem.